Alô, nação rubro-negra! Alô, maior nação do planeta bola! Se inscreva no canal Almeida Flá e toca música! É gol do Mengão! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Almeida Flá. E eu já faço das palavras do João Guilherme as minhas e convido você, você mesmo, que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal, venha fazer parte da família Almeida Flá e, lógico, deixa o like, que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. E convido você também a se inscrever no canal Meu Mengo News, do parceiro Maicon. Tudo que é de notícia do Flamengo e informações relacionadas ao Mengão também tem lá no canal Meu Mengo News. Link aqui embaixo na descrição. Já se inscreve lá, beleza? E, pessoal, galera, na quarta-feira já tem aí Flamengo e Grêmio direto do Maracanã. E eu sei que vocês não vão querer perder esse jogaço, não é verdade? Só que não irá passar na TV aberta para todo o Brasil. A Dona Rede Globo não irá transmitir na Globo para todo o Brasil. Aí você se pergunta, caramba, e agora? Onde eu irei assistir o meu Mengão? Ah, meu camarada, eu tenho a solução para vocês. Já me segue lá no Instagram, no arroba almeidaflá87, arroba almeidaflá87, porque quarta-feira, a partir das 19h15min, horário de Brasília, eu irei transmitir para vocês com imagens, com imagens, esse jogaço entre Flamengo e Grêmio, Flamengo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Então, você não vai querer perder esse jogaço, não é verdade? Então, já chega comigo lá no Instagram, vem aqui embaixo no link que está aqui na descrição para vocês, é o link do meu Instagram, já me segue lá, porque vai ter Mengão ao vivasso e com imagens, beleza? Bom, pessoal, já enrolei demais, né, galera? Muitos ficam com muita raiva, caramba, esse almeida enrola muito. Enfim, vamos lá para o que interessa. O Mengão já está muito próximo de anunciar a contratação do nosso novo, né, o nosso novo lateral direito, o Maurício Isla, ele mesmo. Só falta anunciar, só falta apresentar. Dependendo do dia que você esteja vendo esse vídeo, já deve ter apresentado. Mas, se não, o Flamengo já está aí encaminhado à contratação do Isla, só falta o clube oficializar a contratação do mesmo. E o intuito do Flamengo é querer já colocar o mesmo para estrear já no final deste mês de agosto. É exatamente, chegou, o mesmo está chegando, ainda vai fazer uma bateria de exames, vem para assinar. E o Flamengo, o intuito do Flamengo é querer que o mesmo estreie já no final, ainda no final deste mês. E vamos conhecer um pouco do currículo do Maurício Isla. É um vídeo diferente, um vídeo onde eu quero trazer aqui para vocês quem é Maurício Isla, né, por onde ele passou, como foi o começo da carreira dele até agora. É um resumo bem legal, é um vídeo bem interessante para você ficar a par e conhecer esse nosso novo lateral direito que vai compor o elenco, que vem, na verdade, para brigar e para ser titular. Querendo ou não, a gente tem o nosso jovem aí, o João Lucas, que já ali no jogo que teve contra o Curitiba, ele foi muito bem. O cara foi muito bem, elogiado até pelo Rafinha. Lembrando também que o Rafinha, né, deu uma entrevista aí coletiva de despedida, se emocionou pra caramba. Muitos torcedores, lógico, estão com muita raiva dele por ele ter abandonado o Flamengo, ter aceitado uma proposta milionária, né, cara. Mas eu, particularmente, a minha opinião, eu estou muito feliz, eu desejo toda a sorte do mundo ao Rafinha. Porra, o cara chegou no Flamengo, conquistou o que conquistou, com a camisa do Mengão, honrou, um manto sagrado. Eu não, pô, eu estou, 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 assim, feliz por ele, feliz pelo que ele fez no Mengão, então, eu sou grato a esse cara. Lógico que muitos vão dizer, ah, ele é mercenário, é esse, é aquilo. Mas é futebol, galera, futebol é isso aqui, galera. O amor pelo clube, só de nós torcedores, só nós que amamos nossos clubes. Eu amo o Flamengo assim como vocês amam o Flamengo, não é verdade? Não é isso aqui que vai fazer você trocar de time, porque você é torcedor e você ama esse time. Jogador, técnico e outros que passam aí, vem, passa e vai embora e o Flamengo fica. Até o Rafinha falou sobre isso, né? O Flamengo fica. Mas, enfim, começo da carreira do Isla. O Isla foi formado nas categorias de base da Universidade Católica, mas nunca atuou profissionalmente no futebol chileno. Após boa participação no Mundial Sub-20 de 2007, o lateral foi comprado pela Udinese, onde estreou no futebol profissional. Pelo clube italiano foram 153 partidas e 7 gols marcados. Na Juventus, o lateral direito conseguiu bastante destaque atuando pela Udinese. E isso chamou a atenção da Juventus em 2012. A velha senhora gastou mais de 9 milhões de euros para contar com o Isla. Pelo clube, o chileno conquistou dois títulos italianos e três Supercopas da Itália. Rodagem no futebol europeu. Depois de deixar a Juventus, Isla vertiu as camisas do Queen's Park Ranger, Olympiacos de Marseille, Cagliari, eu acho que é assim que se fala o nome desse time. Eu acho que é isso mais ou menos. E também do Fernebach. A equipe turca foi a última defendida pelo jogador de 32 anos, que está próximo, lógico, de fechar com o Mengão. A carreira na seleção chilena. Vamos lá, galera. Vamos ver como é que ele se saiu na seleção chilena. A seleção do seu país. O Isla também marcou época defendendo a seleção do Chile. O lateral disputou duas Copas do Mundo em 2010 e em 2014. Os momentos mais importantes foram os títulos das Copas Américas de 2015 e 2016. As duas conquistas foram as primeiras de toda a história da La Roja. O currículo do mesmo é o seguinte, clubes e seleção. Vamos lá. Pela Udinese, ele ficou na Udinese de 2007 até 2012. Foi a passagem do mesmo, do Isla, pela Udinese. Na Juventus, ele teve uma passagem de 2012 até 2016. Pelo Queen Park Rangers, ele foi emprestado e ficou no clube um ano, de 2014 até 2015. Pelo Olympiacos de Marseille, o mesmo e ficou um ano também, de 2015 a 2016. 2016, pelo Cagliari, acho que é Cagliari, galera. Me corrija aí, não sei o nome desse clube, nunca ouvi falar. O mesmo também foi emprestado para esse clube. Ficou aí um ano, de 2016 até 2017, por empréstimo. No Fernebar, ele ficou de 2017 até 2020, que foi aí o seu último time, o seu último clube por onde ele passou. E na seleção chilena, o mesmo vem atuando na seleção chilena desde 2007, onde o mesmo participou de duas Copas do Mundo e de dois títulos da Copa América, né, galera? E títulos? Quais são os títulos do mesmo? Campeonato Italiano, né, de 2012 barra 2013 e 2013 barra 2014 pela Juventus. Também teve uma Supercopa da Itália, conquistou uma Supercopa da Itália em 2012, 2013 e 2015, foram três pela Juventus também, e duas Copas Américas aí em 2015 e em 2016. Esse é o currículo do nosso novo lateral, Isla, Maurício Isla, que já está chegando no Megão. E confio muito, né, o currículo do cara é bom, o cara é um ótimo jogador. O Rafinha falou também sobre ele, dizendo que ele é um puta de um lateral. Então, cara, a gente espera muito que ele chegue e honre o manto sagrado, assim como foi o nosso querido Rafinha. Bom, pessoal, gostaram do vídeo? Gostaram aí do currículo do cara? Então já comenta aqui embaixo, deixa a opinião de vocês. E esse foi mais um vídeo, convido você aqui a se inscrever no canal, venha fazer parte da família Almeida Flar. E lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal. Então é isso, até a próxima e saudações!